Boa noite. Gente, eu tive mais uma ideia aqui pra vocês. Eu já fiz um vídeo com essa jarra aqui branca leitosa. Esse vídeo aqui, até que essa jarra não é muito grossa não, gente. Ela é meio fininha. Aí eu comprei esse antulizinho aqui, aquelezinho do vasinho pequenininho, e vim aqui e coloquei aqui na minha jarra branca e coloquei aqui na minha pia da cozinha. Olha como é que ficou linda, gente. Que graça. Porque a minha pia é preta, a bancada aqui é preta e o piso é branco. O armáriozinho também é branco. Aí também aqui do lado, tá vendo aqui nesse cantinho da pia? Ele fica vazio. Aí eu coloquei também essa zanucuca aqui, tá vendo? Aquele vasinho alto, tá vendo? Coloquei aqui nesse cantinho e aqui na pia em cima da bancada eu coloquei esse antulizinho aqui em cima, tá vendo? Que linda. Mais uma ideia que eu trouxe pra vocês que vocês podem colocar as plantinhas em vários lugares. Então aqui na pia, no chão, na cozinha também eu boto plantinha. Pra vocês verem, só pra ter uma ideia de como fica bonitinha, tá vendo? Fica lindo, né? Então agora, se vocês gostaram, vão lá e dão like, tá bom? Beijinhos e até a próxima ideia. Não se esqueça que todos os dias eu posto um videozinho de ideias de coraçãozinha com planta pra vocês dentro de casa, na varanda, no quintal, tá bom? Até a próxima dica. Beijinhos!